na linha da frente, isso mais do ladinho você tenta me focar você tenta me focar? você tenta me focar? tá olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Rei do Mel nesse vídeo estaremos mostrando como fortalecer o enxame fraco certo galera? então vou ser bem sincero com os amigos a gente estava fazendo divisão a gente pegou uma colônia, tirou do lugar quando fomos abrir eu vi que não devia ter feito divisão daquele daquele ninho então o que que acontece? agora vamos fazer um fortalecimento, vamos tirar daqui um quadro com crias nascentes apenas e se tiver alimentação junto para fortalecer aquela colônia ao qual você vai ver na sequência do vídeo certo galera? mas antes disso convidamos a todos, eu e minha esposa Eletra estamos aí para fazer esse vídeo, convidamos a todos para que você se inscreva no canal deixe seu like, ative o sininho daqui a dias todas certo galera? e venha fazer parte do canal Rei do Mel ok galerinha? então vamos fazer a abertura aqui como diz o ditado né? o forte sempre socorre o fraco certo? é em tudo até na família né? claro o pai que não ajuda o filho ou o filho que ajuda o pai o irmão que ajuda o irmão um amigo todo outro amigo né? na questão financeira e aqui na apicultura é a mesma coisa e aqui na apicultura é a mesma coisa essa caixa aqui já socorreu treze inchando haha que coisa né? a gente abriu há poucos dias aqui pelo visto já tem mel na melgueira galera mas é um ninho que deveria ter sido essa colônia aqui que eu deveria ter pego para alimentar a tragédia certo galera? então como eu já estava naquele dia já meio atrasado não tinha mais como eu voltar a levar de volta a colônia porque eu sabia que eu ia fazer o mortalismo mesmo é muito mais fácil eu não consegui eu não consegui estou morto? não sei o que foi não disse pacacão eu não vi os pacacão até corelli pacacão, tem o que tinta meu amor eu não vi eu não vi eu não vi eu não vi mas não vi não vi Seu motocenpo é em Coria Negos O outro quadro está mais cheio que esse O outro quadro está em Coria Negos Facilidade e ter um material bom, né? Não fica nesse lugar Eu vi uma abelha braba 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 Não há necessidade de deixar a abelha braba Então vejam bem Me chame realmente Precisa de um socorro Tem larvas que elas vão ter que cuidar, né? Tem larva nascentes e tem mel Dos dois lados, ó galera Eu vou fazer pólen também Vai colocar aqui Muito bem Então pra ajudar esse enxame A gente vai recolher a melgueira Certo? Aqui eles falam daquela caixa que eu ia botar aqui junto Aqueles inteiros Mas é que são muito pretos Aqueles nós não temos, hein? O pé que eu tenho aqui é com ripa que eu quero eliminar tudo Consegue filmar lá dentro, esposa? Ó Aqui é com ripa A gente vai colocar nas caixas aí Então o apicultor precisa saber Tem vídeos de nós postando Colocação de melgueira Certo? Tem vídeos também Agora Nós postando Retirada de melgueira Aqui é mais pra lá Oi? Tá caindo Aí Ele não vai por causa da Ele encosta embaixo Não interfere em nada Então a gente tem que saber A hora de parar A hora de começar A hora de colocar E a hora de retirar Isso aqui vai Vai junto Foi substituído Certo, galerinha? Por que que tava esse pedaço aqui? Como não pega a venda Aqui não precisa colocar nada Vamos lá olhar a caixa do pai Seis anos Gostou da minha vida Vai abrir uma Acho que foram Divididas A caixa do pai É a caixa do pai Onde eu fiz uma divisão Só que essas abelhas Que vieram juntos Não são bem vivas Aqui Essas são de outras colunas A gente vai acrescentar no vídeo A revisão Deve haver aqui Até a tampa Improvisável A tampa Ela é cortada ao meio Pra Dar a abelha Olha só o tamanho Então essas duas daqui A gente vai eliminar Essa aqui Já Procurei No poelo Nós levantamos o quadro Lembrando que não pode evitar Olha aí Também tem O que fazer com tanto A rio aqui Pois é Mexeu mais fraco Deixa eu botar Olha o meu Não comeu nada Olha lá Olha o outro Esse aqui Eu fiz um aproveitamento Da Abre Só tem que revisar tudo Tem mais um nó Eu vou ficar com aqueles Que já estão fechados Lá Vai eliminar Esse aqui Ali Quantos dias Nós tivemos Sábado Sábado Domingo Segunda Feito Quase Faz quatro dias Como é que deve Tanta realeira Já Quando a gente chama É bom Genético É Olha só De a milha Para trás Chame promissoras Quase dá Quase dá Botar uma Sobrecaxa Não vai demorar Muito Muito bem Galera A gente vai Essa aqui É a sobrecaxa Sim A gente vai Encerar o vídeo Não vai demorar Tanta realeira Tanta realeira Tanta realeira Tanta realeira Obrigado por assistir. Muito bem pessoal Nós vamos encerrar o vídeo agora Deixando aí Um forte abraço Que Deus abençoe A todos vocês A gente mostrou como fortalecer O chame fraco Certo galera Até o próximo vídeo Isso aí